O fato que se decorreu comigo, aconteceu quando eu estava voltando do núcleo habitacional vizinho a minha vila, onde eu e meus amigos estávamos andando de skates. Até tudo bem, as horas se passaram e foi ficando tarde e eu nem me preocupei com a hora, pois eu não ia para a escola no outro dia, mas como era meio longe, me despedi deles e desci, a essa altura já deveria ser umas duas da madrugada para mais. No caminho de volta para casa, da onde eu estava, eu tinha que pegar uma ladeira depois um subidão e não havia muito mato, a avenida era de duas mãos, havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilo, descia a avenida de boa e quando eu estava na metade da subida, eu olhei para a outra rua que descia e vi o tal animal que na minha opinião, pela forma que tinha e pelos meus conhecimentos na hora associei, era o lupis homem. Também lembrei das coisas que a minha avó me contara sobre esses assuntos e justo naquele dia, ela tinha me dito para não sair e ficar por aí porque era quarta-feira de cinzas e início da quaresma, ela falava que, quando se inicia a quaresma, tudo que é de mal sobre a terra fica liberto para vagar, eu até então era descrente sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Voltando ao assunto, quando eu vi eu não acreditei, sabe quando se olha de relance e pensa ter visto algo e rapidamente muda o campo de visão e olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá. Foi essa a minha primeira reação, mas quando eu olhei de volta, a coisa ainda estava lá. As semelhanças eram de um ser humano, só que bem maior, totalmente coberto de pelos curtos, aspecto corporal forte e se locomoveu como um bípede e como um quadrúpede. Quando eu constatei que era uma coisa real, com o skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então, ele não tinha me visto e por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava depenando a árvore da calçada de um colega meu. Por qual motivo ele estava fazendo tal ação, eu não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e me arrepiando dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr para cima. Então eu fiquei apavorado e pensei, agora ou ele vai fugir ou vai me atacar. Pensei em ficar e tentar dar umas caitadas nele, mas o medo falou mais alto. Então continuei a correr e a observar para onde ele estava indo. Vi que ele se adentrou para o quintal de uma tiazinha, onde havia uma árvore da espécie mangueira e um pouco de mato na entrada, que obstruía a visão. Lembrando que quando eu o vi, ele se encontrava de pé, mas quando começou a correr rapidamente, ainda deu uns quatro passos de pé e depois se voltou para a posição de um quadrúpede, que na minha opinião, é melhor para desenvolver velocidade e ter então uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir. Ele, para entrar no quintal da tiazinha, que era uma casa humilde de chão de terra, pulou uma cerca de madeira alta, de mais ou menos um, 30 metros, sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri até chegar em casa, quase morto de canseira, esmurrando o portão para minha vó abrir e olhando para todos os lados da minha rua, enquanto ela não vinha para abrir. Com medo da coisa ainda estar por perto, foi aterrorizante. Então, quando ela abriu o portão aos meus gritos de anda logo, vó, anda logo, eu vi um bicho lá no estradão, que é um apelido que o povo dá para aquela avenida. Ela me disse, vai moleque, eu não te falei para não sair hoje. Desde então eu passei a acreditar. No outro dia, eu fui lá na casa do meu colega, bem cedo, e vi as folhas e galhos que estavam todos no chão. Perguntei para ele se ele tinha ouvido algum barulho e ele disse que não. Então eu contei a história para ele e foi o primeiro a rir e falar que eu estava mentindo. O ruim das pessoas é que coisas assim, extremas e extraordinárias, elas só acreditam quando veem por si próprias, com os próprios olhos. Ah, na minha cidade natal, houve uma época em que muitas pessoas viram um cachorro escuro enorme, que andava a hora em duas patas, hora em quatro, diziam se tratar de um lopisomem. O bicho surgia sempre por volta das vinte e três horas e como começou a ser frequente a sua aparição, houve um alerta na cidade para ninguém circular à noite pelas estradas comum no interior, chamar rua de estrada, e na parte mais rural. Acreditem vocês, que até o padre da cidade deu sermão numa missa falando do suposto animal? Sim, e dizia o padre que era coisa do demônio e que todos deveriam orar para que o lopisomem não cruzasse nossos caminhos. Sério, eu mesmo estava nessa missa. Lembro que as pessoas se benziam quando se falava do tal lopisomem, quando a gente perguntava sobre como ele era. Relatavam que ele respirava sempre roncando como um cachorro grande engasgado. As pessoas imitavam esse barulho que ele emitia e sempre era o mesmo tipo de som. A maioria das testemunhas não foi atacada, apenas via o cerô ou via o tal ronco ou e uns passos selvagens. Contavam que ficava roncando ró, ru-ru-ru o tempo todo, que farejava tudo por perto, comendo coisas que encontrava no chão, na beira do mato. O tal o uncle ficava mais intenso às vezes, noutra soava como um lamento ou algo assim e parecia estar cansado, sofrido, com dor. Ele fora muitas vezes visto sendo atacado por cachorros na rua. O curioso é que a maioria das pessoas que testemunhou diz que o animal rondava a igreja matriz da pequena cidade. A verdade é que o animal parecia não perder a consciência de sua monstruosidade incontrolável e era, digamos, racional, porque parecia, para muitos, que a igreja representava um refúgio. Talvez para que Deus o protegesse, assim como fazem as pessoas adoentadas que procuram na fé a cura para o mal. No entanto, não acreditei nessa versão, pois o caminho para o cemitério municipal ficava perto daquelas redondezas e o lupizomem poderia estar indo para lá à procura de alimento. Ou sei lá o que, o fato é que, para ir ao cemitério, tinha-se que passar em frente a Anquila e a igreja. Outro ponto em comum entre alguns relatos era, primeiro surgiu um sentimento de pavor, porque o bicho era medonho e forte, e, por outro lado, sentia-se uma certa pena dele ao mesmo tempo. Isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada, e parecia temer que o fizessem algum mal. O relato que mais deu o que falar, na época, foi o de uns colegas meus da escola, 7, a 8ª série, que costumavam jogar futebol à noite, numa quadra próxima à casa deles. O lugar era quase em frente à igreja matriz. Esses garotos não abandonaram o hábito do futebol noturno, porque realmente não acreditavam naquelas histórias que circulavam pela cidade. Eis que numa daquelas noites foram surpreendidos pela aparição do lupizomem de que tanto se falava. Contaram que o bicho horrível estava andando em quatro patas, e, ao perceber que estava sendo visto por eles, parou e ficou de pé, em duas patas, encarandou-os. Esses colegas relataram que bateu um horror tão grande neles, que foi um deus nos acuda. Separaram-se e saíram correndo em disparada, desesperados, cada um para sua casa. E um deles, que morava um pouco mais distante dali, foi o que mais ficou traumatizado, porque teve de correr um bom pedaço sozinho. Já que na hora ninguém esperou por ninguém, apenas saíram, correndo para fugir daquele bicho. Os garotos ficaram transtornados com o que viram, e antes mesmo de irem para a aula, no dia seguinte, a história deles se espalhou pela cidade. Lembro que, eles tiveram que contar mil vezes a experiência no colégio, pois até a diretora queria saber o que tinham visto. Eu dou garantia a vocês que Ian tudo dava para perceber que, não era história inventada, tanto que não jogaram futebol nunca mais à noite naquele lugar. E foi essa a última vez que, o bicho fora visto, até onde sei. Depois não se falou mais disso, e a tudo voltou ao normal. Depois eu me mudei, e não sei dizer, se houve uma nova onda de lupisomem naquela cidadela. Até hoje é um mistério. Graças a Deus, não tive o desprazer de ver o lupisomem, nem de ouvir o wrong call ou algo assim, e não quero jamais passar por essa experiência. Deus me livre. Meu nome é Ator, moro em Osasco, São Paulo, e estou enviando este relato, pois li outro dia no site um outro relato de lupisomem, e achei interessante também enviar o que eu presenciei a respeito. Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo, e possuía antigamente muitas indústrias, mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando, e também à existência do incentivo para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada naquela época era a Cobrasma, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e para a indústria automobilística. O ano era 1995, e as obras de construção do Osasco Plaza Shopping, na cidade de Osasco, estavam sendo finalizadas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado que o normal e faltavam vagas para estacionamento. Devido à falta de vagas para se estacionar os veículos, e como uma parte do pátio da Cobrasma estava desativado, resolveram transformá-lo em um estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área que se transformou em estacionamento, ficava próxima à linha do trem, e era uma área meio abandonada, com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar seus carros pernoitarem ali, devido ao preço, que era mais convidativo, do que os outros estacionamentos existentes. Certo dia, em um sábado, me desloquei até o centro de Osasco para ir fazer compras em algumas lojas, e como havia o problema para estacionar, deixei meu carro no estacionamento citado, que ficava no pátio da Cobrasma. Fui às lojas e após algum tempo, voltei para buscar meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre algumas pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança do estacionamento, dizendo mais ou menos isso. Rapaz, e agora, como isso será resolvido? Segurança, não tem problema, o carro já foi levado, mas tem as fotos. Rapaz, mas será que vão pagar? Segurança, acho que sim, pois tem provas, e ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei o que havia acontecido, e foi quando o segurança rapaz contou uma história incrível, a qual eu iria comprovar através dos fatos. Ele disse que alguns carros, passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia sábado, quando ele chegou até o estacionamento, um homem o procurou dizendo que, o seu carro estava com a frente toda destruída. E, estava assustado, então ele contou o seguinte, disse que ele foi ver o carro, que era um vector, e quando ele chegou até o local, onde ele estava estacionado, ele não acreditou quando viu o veículo. O carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por mordidas, e que o para-choque estava todo destroçado, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão, ao lado. Era como se alguma coisa houvesse atacado o carro com unhas e dentes, e houvesse mastigado o capô e comido partes do para-choque. Disse que haviam pedaços da frente do carro espalhados todos ao redor do veículo. Também comentou que o mais incrível, é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal, e pelo jeito era bem grande e pesado, pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei pasmo com a história, e então ele me disse, quer ver? E eu disse, o que? Então ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado e o para-choque destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois ele me chamou para ir até o local onde o Vector estava estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de várias árvores. Quando cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas de para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, houve as pegadas da coisa que provavelmente fez aquilo. Eram como pegadas de cachorro, bem grandes e fundas na terra. Eram do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos em volta e afundados na terra, como se tivesse muito peso. Perguntei ao segurança se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só viram pela manhã. E também perguntei o que poderia ter feito aquilo, e ele me disse meio assustado. Você acredita em lupisomem? Eu nem sabia o que dizer. E ele complementou dizendo. Rapaz, eu vim do interior, e meu pai e o meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho, que surgia em noites de lua, cheia e até atacava pessoas, matando algumas. Eles me contavam com tanta seriedade, que eu não acho que estavam mentindo, e muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. E eu acredito pelo que eu vi aqui que só pode ser isso, pois ontem à noite foi de lua cheia. Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo, me despedi e fui embora, mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente destruída, os pedaços no chão e as marcas das pegadas em volta do local. Eu não posso dizer que foi um lupisomem, mas após tantos relatos e de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que vi, eu posso dizer que pode ter sido, mas que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para ter descoberto. Tchau. Tchau. Tchau.